Novidades no trânsito de Porto Alegre. Três ruas do bairro Jardim Botânico, na zona leste da capital, vão sofrer alterações na circulação de veículos a partir deste sábado. As mudanças vão afetar também o itinerário de três linhas de ônibus e duas lotações. A partir de amanhã, essa parada de ônibus não vai mais estar nesse lugar. Não sabia. No caso, tem que pegar para o lado de lá. Tem que me dirigir até Ipiranga para poder pegar o ônibus ou qualquer outra condição. No ponto de ônibus fica a Naval Paraíso, uma das ruas no Jardim Botânico, que vão ter a circulação de veículos modificada. A via terá o sentido invertido da Chile até a Salvador, França. Já a Felizardo terá a mão dupla em toda a sua extensão. Segundo a IPTC, toda essa mudança é necessária para melhorar o trânsito na região após o término das obras do entorno do viaduto São Jorge entregues esta semana. Mas é bom condutores e pedestres ficarem bem atentos. Nós manteremos uma sinalização mais efetiva, vamos botar alguns cones. Os agentes de fiscalização estarão no local orientando. E desde o dia de hoje, nós estamos entregando aos moradores folhetos explicativos com os sentidos das vias que ficarão a partir da data de amanhã. A mudança atinge ainda os itinerários das linhas de ônibus T11A, T12A e A340. As lotações Santana e Jardim Botânico também terão, a partir deste sábado, alterações no trajeto.